Caldo de legumes cheio de conservantes, cheio de sódio, de gordura, esquece! Um pouco de azeite, esquentar, quatro dentes de alho, uma cebola, meia cebola roxa, meia colherzinha de sal, três pedaços de pimentão, um chuchu, duas batatas, cenoura e uma abobrinha, um maço de salsinha e cebolinha também, um maço de espinafre, colocar um pouquinho de água, o lemon pepper, páprica picante, páprica defumada, uma colherzinha de sal, escorrer, colocamos, batemos, colocamos na panela, usamos uma forma, um pedaço de papel manteiga, despechando, nivelamos, vou colocar uns palitos congelador por aproximadamente oito horas, tiramos os palitinhos, vou tirar ele daqui, tiramos o papel manteiga, passar cada quadradinho e guardar assim.